Fazendo mais um vídeo aqui Tô Carpindo aqui a cebolinha Plantado dia 2 de novembro de 2 de setembro O outro plantelho que tá atrás de mim Plantado dia 8 de agosto Primeiro dá uma fofada com a enxada Pra facilitar o nosso lado Deste canteiro aqui É só uma cebolinha que não pegou O outro plantelho que tá atrás de mim 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 Acesse o nosso site www.albertos.com.br A história muitas vezes não é contada pela mesma pessoa. Então aí, o outro aqui eu já fiz, esse monte de mato aqui, foi desse canteiro, ele já está limpo, agora vamos limpar esse outro, um matagal no meio, mas já tirou bastante, já já eu dou um retorno, senão fica muito comprido. E aí, vamos dar continuidade, aí, portando só, e continuo. Tchau. 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 Agora é só voltar a estaquinha de novo aqui Terminado Aí dá outra cara né Plantado Dois de setembro É bom sempre deixar estaquinha Porque Se for uma coisa que você precisa saber certinho O tempo de colher Aí você tem Desse canteiro Olha o tanto aqui De mata Só dele Aqui só do outro Esse aqui deu muito aquela tal de Tiririca Nesse outro canteiro tinha bem menos Não dá nem a metade Aqui tinha demais É uma planta que Praticamente não tem utilidade nenhuma Porém Porém Se pegar As batatas deles Ela dá uma batatinha Aqui tem uma Tá miudinha Mas tem uma aqui ainda Ela Ela A gente consegue E uma vez eu ouvi Dizer Ela forma uma batata Sorta o pendão Lá na frente Sorta toda batata Mas se Pegar ela aí Pega Umas 15 a 20 batatas Bate no liquidificador É bom para quem vai Plantar alguma coisa Por estaquia Eu fiz Aqui em casa Depois Deu um bom resultado Porque Ela é uma Uma coisa que ela Ela não morre Deixou ela Ela encostou na terra Ela pega Ela pega Então A facilidade de Reproduzir é muito grande Então ela tem Aquela estimulante De crescimento Aqui perdeu um pé Aqui ó E morreu um pé De todas Uma muda Todas as mudas que está aqui E era o total de Três Seis Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Cinquenta E cinco mudas E uma aqui É Morreu Eu não sei nem que dia que morreu Também não fui no velório Mas morreu Então é isso aí Sacarpido Mais um vídeo Feito Né E Vamos dar aí Um Anzolinha Né Compartilha conosco Ajuda nós E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau